As 170 famílias da favela das Mangueiras em Ribeirão já estão na Casa Nova. A remoção feita pela prefeitura terminou ontem. Agora é vida nova para centenas de pessoas. O novo endereço das famílias é a Avenida dos Andradas no Parque Ribeirão. São 170 apartamentos em prédios de quatro andares. Uma mudança que todo mundo sonhava. Todo mundo que veio pra cá era um sonho de ter a casa própria. Não de não gostar de ir lá, porque a gente vive há muitos anos lá. Você vai pagar, ninguém vai te humilhar e você vai lutar muito, muito, muito pra continuar aqui. Viviane morou 13 anos na favela das Mangueiras. A Casa Nova já está quase toda organizada. Os filhos bem à vontade na sala e ela mais segura quanto ao futuro da família. Tem alguma coisa pra deixar pros nossos filhos. Que lá era nosso, mas assim, era e não era, porque a gente não tinha papel nenhum, nada, né? Agora aqui realmente é nosso. No apartamento vizinho, Stephanie lava a louça e as crianças nem acreditam no que estão vivendo. Elas mesmas mostraram pra gente o quarto novo e as caminhas que acabaram de chegar da loja. A mamãe comprou. A mamãe comprou o costume só aqui. Como você está se sentindo por tudo isso? É melhor. Melhor eu já me sentindo. Mais feliz? A gente está muito feliz com essa oportunidade que eles deram pra gente, de uma moradia melhor. Tudo vai mudar na vida da gente, né? Agora o emprego até às vezes melhor, com uma segurança melhor, tudo. Sabe o que é mais emocionante dessa história toda que a gente conta aqui hoje? É ver a alegria das crianças brincando no parquinho. A maioria delas nunca tinha vivenciado isso. E o depoimento de cada uma é ainda mais encantador. O que você mais gostou aqui? Do meu quarto. Como que é seu quarto? Uma cama só pra mim. Segurança melhor. E pra brincar? Melhor também. Nós jogamos bola todo dia ali, nós ficamos andando de bicicleta aqui pra cá. É da hora. Você sonhava com tudo isso? Sonhava. E o coração dessas crianças revela muito mais. Não dormi um sono desses há muito tempo. E eu acho que pela primeira vez eu consegui realmente sonhar, né? Porque eu acho que eu até agora não tô nem acreditando que eu tô morando em apartamento. E era o sonho da minha mãe sair de lá da comunidade pra vir morar aqui. E agora ela conseguiu e eu tô muito feliz. Tá bom, Edson. Que você seja muito feliz aqui, viu? Obrigada. Você também. E assim recomeça a vida de 170 famílias que moraram anos na favela das Mangueiras. Os barracos de antes não existem mais. A prefeitura está concluindo a demolição. A área que foi removida será reurbanizada. Em breve nós teremos construção de mais unidades pra continuar fazendo a readaptação dessas famílias. Quantas famílias ainda ficaram? Olha, há uma estimativa que há em torno de mais 400 famílias. É muita história, porque isso aqui é mais de 30 e tantos anos que a gente tá aqui, né? E vive essa vida aqui. Correria pra lá, pra cá, não tem um meio de viver bem, né? Como água, esgoto. Não tem agora. Vai ter um lugar bom pra eles ficarem. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora ao vivo André Costa, traz mais informações, André. Pois é, Pússia. É uma nova realidade, né? Pra todas estas 170 famílias que moraram por anos na favela das Mangueiras. Pra gente falar mais sobre isso, nós convidamos o Paulo Henrique Oliveira, advogado. Doutor, depois de décadas morando na ilegalidade, essas famílias, então, precisam de uma ajuda do poder público até pra entender as responsabilidades que elas vão ter que assumir. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Não tenha a menor dúvida, né? Não é simplesmente uma mudança física. Há toda uma mudança de conceito. E elas vão necessitar, sim, do apoio do poder público, através das suas secretarias de assistência social, pra que elas possam se adaptar a essa nova realidade, né? A administração de um condomínio é a primeira lição que os moradores precisam aprender? É a primeira e importantíssima lição. Até pra que não vire uma coisa desorganizada, né? Morar em condomínio requer obediência a alguns direitos, né? Algumas obrigações que têm que ser tomadas, a área comum de todos os moradores. E isso eles vão ter que aprender convivendo, né? Vai ter que ter um regulamento. Essas pessoas vão ter que conviver com outras pessoas em ambiente comum. E aí vai começar a chegar contas, né, doutor? Tem PTU, tem água, luz, telefone, a prestação da casa. Tem alguma dica pra as pessoas, as famílias, não se perderem nessa nova fase? É tudo isso, obviamente, que vai ter que ser feito um... Talvez um treinamento, alguma coisa nesse sentido com essas famílias, pra elas entenderem essas novas obrigações que elas vão passar a assumir, né? Acredito eu que, obviamente, que as famílias que foram selecionadas são famílias que têm essa condição de adimplir com essas obrigações, né? Mas, obviamente, que elas vão necessitar de ajuda. Pra que esses moradores não voltem pra irregularidade, onde eles podem buscar algum apoio? Eles precisam buscar o apoio no poder público, né? O poder público precisa estar presente. É importantíssimo que a Secretaria de Assistência Social estejam presentes nesses locais, acompanhando por um determinado período, um longo período, pra ver realmente a real adaptação e, eventualmente, sanar eventuais dificuldades. O Estado e o Município, eles atuaram juntos pra tirar essas famílias lá da favela. Agora, eles mantêm alguma responsabilidade ainda sobre essas pessoas? Acho que a responsabilidade maior é na adaptação, né? Em apoio, né? Em dar apoio, em dar o entorno pra que essas famílias possam conviver bem, né? E exatamente através das secretarias, no caso da Secretaria do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e, no caso do município, da Secretaria de Assistência Social. Doutor, e como impedir que essas famílias, algumas delas, possam voltar pra favela das Mangueiras, já que a gente sabe que a favela ainda não foi desfeita? Ah, não tem como impedir, né? Porque é uma situação, até por uma questão financeira de adaptação, o importante é que o poder público se faça presente, se faça dando apoio a essas famílias, pra que isso não aconteça. Mas impedir é difícil a gente afirmar, né? Doutor Paulo, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com uma notícia não muito agradável, Pusse, pro Ribeirão Pretano, que usa o transporte público. Já, já eu trago essa informação aqui no Jornal da Clube. Ok, André? Obrigado. Obrigado.